A minha cidade em Natal No mundo não há igual Aqui tem tudo de bom Eu amo Miguel Calvão Bem triste de quem mora aqui Triste de quem mora lá Aqui a alegria existe Aqui não há gente triste Minha terra é brasileira Também canto sabia Aqui tem tanta alegria Que faz a gente sonhar A minha cidade em Natal No mundo não há igual Aqui tem tudo de bom Eu amo Miguel Calvão Feliz de quem mora aqui Triste de quem mora lá Aqui a alegria existe Aqui não há gente triste Minha terra é brasileira Também canto sabia Aqui tem tanta alegria Que faz a gente sonhar A minha cidade em Natal A minha cidade em Natal No mundo não há igual Aqui tem tudo de bom Eu amo Miguel Calvão Eu amo Miguel Calvão Feliz de quem mora aqui O que faz a gente sonhar E eu amo Miguel Calvão Que faz a gente sonhar Da minha cidade em Natal Em Natal A alegria que faz a gente sonhar A alegria que faz a gente sonhar A alegria que faz a gente sonhar